Vamos abrir essa edição do Jornal Jovem Pan falando sobre os candidatos à presidência da república. Vamos acionar a repórter Carolina Belin que vai trazer todos os detalhes e os destaques pra gente da agenda de Jair Bolsonaro do PL e também de Lula do PT. Bem-vinda Carol, boa noite. Boa noite Caniato, obrigada, boa noite a todos, mais apoios caminhando tanto na direção de Jair Bolsonaro quanto de Lula começo pelo presidente Jair Bolsonaro que tenta a reeleição pelo PL que começou o dia em Brasília recebendo desta vez um grupo de deputados federais que foram até o presidente para declarar o voto. Então no segundo turno neste grupo, nesse encontro aí estava o presidente da Câmara Arthur Lira que destacou a nova configuração aí do Congresso mais a centro-direita, né? Mais conservador, segundo ele, já é pronto para uma reeleição de Bolsonaro, palavras de Arthur Lira. Também estavam nesse encontro aí várias parlamentares mulheres e a primeira dama, Michele Bolsonaro, né? Bolsonaro inclusive discursou ao lado dessas parlamentares mulheres da primeira dama destacando em busca do voto feminino, destacando programas do governo, ações que foram feitas ao longo dos anos em prol das mulheres. Vamos ouvir o que disse o presidente Jair Bolsonaro. Aqui tem senhoras parlamentares, conversamos sobre o trabalho do governo junto às mulheres do Brasil, mais de setenta proposituras sancionadas por nós em defesa das mulheres. Vamos buscar até aquelas mulheres que representam um pouco perante o coletivo nosso, as marisqueiras. Conseguimos seguro defeso para as marisqueiras que iam buscar o caranguejo nos mangues. Projeto nosso, trabalho nosso junto com as mulheres, buscando aquelas senhoras que eram escalpeladas na região do Marajó e do Amazonas, juntamente com a marinha, para evitar que isso viesse a acontecer. Bolsonaro também recebeu o apoio de mais governadores eleitos e reeleitos, Wilson Lima do Amazonas, Mauro Mendes do Mato Grosso, Ronaldo, Ronaldo Caiado de Goiás, Ronaldo Caiado que inclusive é no discurso hoje de apoio ao presidente Jair Bolsonaro disse que a maioria do União Brasil está com Bolsonaro, ainda que né, Bivar, que é o presidente nacional ontem, tinha declarado a neutralidade e liberado aí os filiados para declararem então seu voto e Bolsonaro então comentou essa frase aí de Caiado de que a maioria do União Brasil está com ele, vamos ouvir. Eu tenho mais facilidade de conversar com o mundo do Brasil porque veio da fusão do PSL, é partido ao qual eu consegui a eleição em dois mil e dezoito. Então estou muito feliz com esse apoio, é mais um apoio de peso que chega para a nossa reeleição e se Deus quiser tudo dará certo. O candidato do PT Luiz Inácio Lula da Silva hoje foi até o ABC, paulista até São Bernardo do Campo, fez uma caminhada de cerca de dois quilômetros aí junto com apoiadores né, saiu dali da sede do sindicato dos metalúrgicos, foi até a sede da igreja matriz, da praça da igreja matriz, Lula claro relembrou os tempos de sindicalista, do comando de greves e no discurso ali para os apoiadores ele retrucou uma fala de Bolsonaro sobre a população do nordeste. Vamos ouvir o que disse Lula. O meu adversário disse que eu só ganhei as eleições dele porque o povo nordestino é analfabeto. As pessoas, as pessoas que são analfabetas não são analfabetas por sua responsabilidade. As pessoas que são analfabetas ficaram analfabetas porque esse país nunca teve um governo que se preocupasse com a educação. Lula se reuniu hoje também com o Vaguinho que é prefeito de Belford Rocho no Rio de Janeiro, ele que é presidente do União Brasil Estadual né e que ainda não é um apoio ainda já confirmado né mas é tido pela campanha de de Lula como estratégico muito importante uma vez que Vaguinho transita entre um grupo né de evangélicos circula entre evangélicos ali da Baixada Fluminense seria importante ter esse apoio mas ainda não é confirmado. Também se encontrou hoje com lideranças agora no final do dia do PSD né o PSD que também liberou optou pela neutralidade liberou seus filiados né exemplo do União Brasil também pra declararem seus votos agora pra esse segundo turno estavam nesse encontro aí eh o prefeito do Rio de Janeiro Eduardo Paes, Otto Alencar, Carlos Fávaro, o senador Alexandre Silveira na fala inclusive disse garantiu que o presidente eh do Senado Rodrigo Pacheco que é do PSD de Minas Gerais né também está com Lula. Vamos ouvir o que o petista falou sobre eh os apoios. Política é chamada arte do impossível. Você tem que conviver com os contrários. Eu pra justificar para a base do PT a entrada do álcool como vice eu citei uma frase do Paulo Freire que de quando em quando é importante é importante você juntar os divergentes para vencer os antagônicos. Então o que nós estamos fazendo é isso. Nós estamos juntando pessoas que podem pensar ideologicamente diferente que pode ter e sonhar com uma fotografia do mundo diferente mas que nesse instante tem uma coisa sagrada que nós vamos recuperar que é uma palavra mágica chamada democracia. Tá aí informações sobre as agendas dos presidenciáveis Lula e Jair Bolsonaro daqui a pouco a gente volta a conversar com a Carolina Belim mas vamos fazer o nosso primeiro giro de opinião aqui no Jornal Jovem Pan conosco nesta noite Cristina Grêmio e também Alfredo Skaff agradeço demais pela participação dos dois. Começa essa rodada com a Cris Grêmio. Cris, vamos analisar a agenda de Lula, foi o ABC Paulista, seu reduto eleitoral onde tudo começou quando era sindicalista, retomou aquela história do discurso que envolve o público nordestino, relembrando e pelo menos dizendo que eh Bolsonaro teria dito durante a campanha, mas além disso, reunião com integrantes do PSD, eh vários parlamentares, deputados, senadores também, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, manifestaram apoio formalmente a candidatura de Lula e também tem uma informação de que economistas ligados ao plano real também manifestaram apoio a Lula. Qual é o tamanho e o peso desses apoios manifestados hoje, hein Cris? Oi Daniel, boa noite pra você, Kalina, Alfredo e também a nossa audiência. Olha, eh essa pergunta que a gente tem se feito desde domingo, né? Quando começaram a aparecer os primeiros apoios e pelo que está se mostrando aí, o presidente Bolsonaro tem conseguido apoios de peso muito maior, peso político, eu digo, por que? E não sou só eu que digo, todos os analistas eh que não fecham os olhos pra realidade estão vendo isso, porque ele atraiu agora pro segundo turno, por enquanto, apoios que até então estavam calados, não demonstravam qualquer apreço pelo governo federal e muito menos pela figura do presidente da república. Já esses apoios de Lula são petista, Otto Alencar, sair da Bahia pra ir pra São Paulo dizer tô apoiando Lula, vá me poupe, né? É cansar nossa beleza, sinceramente, petista e declarar apoio em Lula, tal seria que não declarasse, né? Quem resistiu e permaneceu nesse partido corrupto, condenado com inúmeros integrantes presos e ainda assim de continuou se dizendo sou petista, é porque é unha e carne, ninguém larga a mão de ninguém, agora vim dizer que tô prestando apoio, o próprio Rodrigo Pacheco, nem foi ele, né? Que declarou apoio ainda, foi um um correlegionário de partido ali dizendo, ah, Rodrigo Pacheco tá com Lula, grande novidade, Rodrigo Pacheco tá boicotando Lula, boicotando Bolsonaro desde que assumiu a presidência do Senado, aliás, boicotando o Brasil, então ele vir agora declarar apoio a Lula, é, enfim, é chover no molhado, né? Eu, eu achei interessante aí pra continuar analisando a questão do dia do candidato Lula, é ele cometer esse sincericídio ali no curral eleitoral dele, dizendo que, abre aspas aqui, pessoas ficaram analfabetas porque este país nunca teve governo que se preocupasse com a educação, que bom que ele reconheceu, né? Que o PT ficou dezesseis anos no governo, chegou a espalhar a falácia do lema pátria educadora, amargando sempre, sempre os piores índices nas avaliações da educação brasileira em relação a países muito menos, que investem muito menos em educação do que o Brasil, aliás, é bom sempre lembrar que o Brasil tem um nível de investimento em educação melhor do que o de economias maiores, inclusive, e eu falei hoje no três em um, faço questão de trazer porque eu cubro essa área de educação há muito tempo, o governo Bolsonaro, na sua primeira semana, criou, foi a primeira vez na história do Brasil, a Secretaria Nacional de Alfabetização, que tá dando saltos aí na alfabetização, tem criança se alfabetizando em seis meses, apesar da pandemia, apesar de todo o atraso que nós e o resto do mundo vamos amargar por termos cometido o erro de fechar escolas, apesar disso, tem o grafo game do governo federal, que através de um game que é usado em dezenas de países do mundo, foi desenvolvido na Finlândia, tá fazendo pais e professores de escolas rurais, inclusive, conseguir alfabetizar as crianças muito mais rápido, de forma muito mais divertida e com ciência, não método Paulo Freire, esse Paulo Freire aí, que Lula citou pra fazer afago nos co-religionários e dizer que ele é pró-democracia e se abre pro divergente. Não, ciência mesmo vem sendo aplicada na educação e é isso que a gente vai perceber o resultado daqui a alguns anos com essas crianças que estão sendo alfabetizadas agora. Alfredo Skaff, sobre a agenda do presidente Jair Bolsonaro nesta quinta-feira, bom, ele recebeu um grupo de deputados federais, apoiadores, inclusive Arthur Lira estava presente e Bolsonaro destacou em uma fala dele, que a Carolina trouxe pra gente, ações do governo em pró das mulheres, ou seja, ele continua tentando conquistar mais este eleitorado feminino. Você acredita que seja uma estratégia essencial pra reeleição? Boa noite, Kalina, boa noite, Diego, boa noite, Cris. Veja, Kalina, a estratégia do presidente tá corretíssima. Hoje nós estamos vendo um apoio maciço do maior colégio eleitoral do Brasil em favor do presidente Bolsonaro. Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo com adesão do governador Rodrigo Garcia, que teve quatro milhões de votos, praticamente todo o centro-oeste do Brasil, os governadores e o futuro governador de Mato Grosso do Sul também, e o Sul do Brasil, que pela primeira vez se tornou uma região de direita, porque cansou do PT, principalmente do berço do PT, o Rio Grande do Sul. E as políticas do governo Bolsonaro precisam, nesse segundo turno, chegar na ponta, chegar de uma maneira didática, principalmente o que ele fez pelas mulheres, com relação aos títulos agrários que foram entregues em números muito maiores do que 16 anos do governo do PT, a questão do Auxílio Brasil, a questão do décimo terceiro do Auxílio Brasil, tudo isso é muito importante ser muito bem divulgado, porque nesse segundo turno, o Brasil, ele tem um caminho, o caminho da prosperidade, ou o caminho da volta à corrupção e da mesmice. Veja o que o ex-presidente Lula disse, eu estou juntando pessoas, é a única coisa que ele sabe fazer, ele não tem projeto de governo, ele não tem propositura, ele não tem missão, ele junta pessoas e depois vai ter que criar despesa para acobertar todas essas pessoas, porque ele não existe missão, não existe propósito. Quem tem missão, quem tem um caminho aberto de desenvolvimento, de emprego, de renda para o Brasil, é o presidente Bolsonaro, é o único que expõe isso com a verdade, expõe os seus ministros, diz quem é que com ele vai governar e os governadores estão percebendo isso e os prefeitos também estão percebendo dessa forma que não há outro caminho para o Brasil, ou você investe no Brasil, que está indo muito bem, está indo muito bem, reconhecido por todos os países do mundo como uma das economias que está indo melhor depois da pandemia, ou você volta a um retrocesso que a gente não merece. Então eu acho que é isso que os governadores, deputados eleitos e prefeitos têm que enxergar até o dia 30 de outubro como uma atitude de desenvolvimento para todos, do pacto federativo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.